Eu tava tentando colocar aí, eu sei que vocês vão me esquecer, você tá com baixa de um filme, vai dentro de mim. Vou colocar aqui. Deus! Deus! Oh Deus! Tu conhece meu interior É só abaixar um pouquinho. E também ver toda minha dor Oh 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 Tu me conhece, Deus Deus, meu coração está acelerado E quase todo dia ele fica anunciado Tô ansioso, Deus Deus Me socorre meu Eu estou acelerado Eu estou acelerado Eu estou acelerado Eu preciso de ti Eu estou acelerado 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 Um abraço vou chorar E tem que dar uma dor em qualquer circunção A corada não te doa bem, o Senhor vem A corada não te doa bem, a corada não te doa bem A corada não te doa bem, a corada não te doa bem A corada não te doa bem, a corada não te doa bem A corada não te doa bem, a corada não te doa bem A corada não te doa bem, a corada não te doa bem A corada não te doa bem, a corada não te doa bem A corada não te doa bem, a corada não te doa bem A corada não te doa bem, a corada não te doa bem A corada não te doa bem, a corada não te doa bem A corada não te doa bem, a corada não te doa bem Vou ter essa prova e não vou te tirar Só foi ficar rodando Tudo é certo, tudo é clamando Se tu se dispuser, dona louca Em qualquer momento, em qualquer momento, em qualquer hora Jesus te levanta no trono e te ensina Tu me adorou e eu me sigo a tua Vou me adorou e eu visita a tua família Vou me adorou e eu visita a tua saúde Vou me adorou e ninguém vai se brigar Vou me adorou e eu mostro ajuda-Ele obser Vou me adorou e eu destas de novo pra UOS Vou me adorou e eu venhinho vizinho, vizinho Eu quero ser amigos Você é briga Para te reclamar E só agradecer Que a vitória vai ser Mas se tu se desfizer E em qualquer ponto eu tu vou acertar Eu te amo Vem, filho, é Jesus, Senhor Vem, filho, é Jesus, Senhor Vem, Jesus, não deixa voltar Vem, foda-se, foda-se, filho Vem, filho, eu prometi O lindo de mim, vai continuar reclamando Pega continuar, não colhando não o filho Adore, adore Deixa o seu olho e abra o colo de glória Deixa o seu olho, deixa a glória que ele te encombe Deixa o seu olho porque ele encheu a você Olha filho, vem o fim, amora Adore, adore Adoram e choram, adoram e choram, que a Deus exalce Essa glória, uma glória é o céu, conhece tudo o céu E quando você morreu tudo o adorar, um bicho de olhos, eu te desculpe Adore, adore, então adore Eu como adore, adore, então adore Glorificado seja o rei, amado seja o nosso rei Nossas fortes é o mestre, mas como a filósoa Eu como adore, 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 adore Tem que tocar de lugar a você Porque eu não vou, não vou Não vou, não vou, não vou Não vou, não vou, não vou Continua caminhando, ele tá gostinho Eu como adore, 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 adore É só glorificar É só adorar Em vitória vindo pra você Se tu se dispuser Em qualquer momento É só adorar Sim, sim Sentam má Agrava o ativento E encontram esse coração Porque Deus está vendo Ei fica tranquilo Fica tranquilo filho Fica tranquilo amigo Fica tranquilo, filho meu Fica tranquilo Não é preciso muito, irmão Não é preciso muito, não Deus só pede a obediência Deus só quer que nós sejamos Pede gente, servindo em seguida É só glorificar o que eu aprendi O que eu aprendi é muito simples É mandadoria pra cima que Deus nos renova É mandadoria pra cima que Ele nos encombe Ele nos completa e não deixa faltar nada, irmão Te enviou os filhos, não, não, não Não deixa faltar nada, irmão É custar um sorriso para um monte, filho É antes a sua cabeça, filha É levantar a cabeça pelo sorriso no rosto Eu sou amigo, eu sou abrigo, eu sou canselo Eu sou abrigo, eu não sou vida, eu não sou fluência Eu sou o meu sonho, eu sou o meu sonho Eu sou o meu sonho, eu sou o meu sonho Eu não mexe, mexe mais choc e não volta mais É só verificar, levanta a mão, Celso Para te retomar E se acabei primeiro Porque o amor está chegando pra você Ei, Moifirica, Moifirica Moifirica, Moifirica Moifirica, Jesus, eu sou o meu sonho Deus, eu sou o meu sonho Moifirica 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 Se quiser pode ser rebaixada É uma prensa... Ela precisa ter vinda É uma prensa feliz Tira a dúvida, tira a dúvida da gente que limpou o seu coração com o meu filho. Aqui que ele trabalha, agora trabalha. Aqui que ele vai oferecer a milagre do meu filho. Aqui que ele vai oferecer a milagre do meu filho. Aqui que ele vai oferecer a milagre do meu filho. Aqui que ele vai oferecer a milagre do meu filho. Aqui que ele vai oferecer a milagre do meu filho. Aqui que ele vai oferecer a milagre do meu filho. Aqui que ele vai oferecer a milagre do meu filho. Aqui que ele vai oferecer a milagre do meu filho. Aqui que ele vai oferecer a milagre do meu filho. Aqui que ele vai oferecer a milagre do meu filho. Aqui que ele vai oferecer a milagre do meu filho. Filhos, vamos adorar Filhos, vamos adorar Filhos, nascemos para atorar É glória É brilhante, Jesus De agora, porque? Você já está sabendo, você já está apenas estudando Obrigado Jesus, obrigado Senhor Obrigado Jesus, quem quiser que receba Quem quiser fechar o mundo direito Recebe o fio, recebe o fogão sozinho Recebe o fio, venha bem no mal Recebe o fio, venha bem no mal É agora, agora você entende não Agora agora é diferente Tem uma história ainda muito grande Tem uma história muito grande ainda para acontecer E quando a gente não vê A gente vai acalhando E quando ainda não cheguei A gente vai acalhando Porque a gente já está cuidando lá na frente para você Já nasceu o rio preparado, já foi a novidade Já foi a novidade Já foi a novidade, já foi a novidade Já foi a novidade, a promessa vai se cumprir Não acredita Não acredita, não acredita, você só não te acredita Não acredita Não acredita e já foi a novidade Tem uma história muito grande Essa história quejest lega A gente vai acalhando Mas e porque a gente já está cuidando Hoje em dia there Tinha Viva em paz, viva em paz! Viva em paz! Perco aos inimigos, viva em paz! Viva em paz, viva em paz! Viva em paz! Viva em paz! Perco aos inimigos, viva em paz! Viva em paz, te achamos que o japonês já apareça, Ela não vai dizer que vem em paz Fica em paz Chegou o meu trabalho com você Fica em paz Chegou alguém perdendo com você Fica em paz Você não vai precisar de resposta a ninguém Fica viva, irmã, irmã Pensei que eu te levava muito além É incrível Aleluia Oh glória Aleluia Aleluia Fica em paz Fica em paz Você não vai dar resposta a ninguém Já disse o meu, você falou que não tem bem Eu não me responsabilizo pelo desabafo Que você vai dizer Mas fica tu e mais Pois eu já provei, eu estou na tua vida Quando fechar as portas, eu abri saída E avisa esse coração Que vai em paz Você não vai dar resposta a ninguém Já disse o compositor, olha quem tem tem Eu não me responsabilizo pelo desabafo O que você vai dizer Mas fica tu e mais Pois eu já provei, eu estou na tua vida Quando fechar as portas, eu abri saída Que alcooliza esse coração E viva tu e mais Que alcooliza esse coração E viva tu e mais Que alcooliza esse coração Ele levanta sua mão assim Diferente a gente vai sair daqui hoje Passou papel mais de uma campanha não, irmão? Acredita, cada culto que você for Cada igreja que você entrar Entra ligado com o propósito Porque Deus tem a vontade de tudo Ele não esquece de nada Deixa tua mão assim, ó Veste e segura aí Como a gente vai sair daqui vitóriosso Eu assim creio, irmão Aleluia E tem muito mais que Deus quer fazer conosco Eu agradeço essa grande oportunidade